E aí galera, beleza? Tudo bom? Tá aqui com o golzinho que eu vendi O LED, eu falei pra vocês que eu ia mostrar de noite como que ficava Ficou uma luz bem bacana Vou fechar aqui pra vocês verem as portas como que fica Com as portas fechadas e com as portas abertas Ó Deixa eu botar um Verdinho Vou fechar as portas pra vocês verem como que fica a porta fechada Não vai dar pra ver direito porque ela tá Tá escura aqui fora Vai ficar bem bacana Olha aí Deixa eu mostrar por aqui E é tudo com controle remoto Tudo no controle No controle RGB Vou fazer piscar pra vocês verem Peraí que eu venho Peraí que eu venho Peraí que foi Base Não vale a pena Os ceiling Melhor É isso aí galera, só vim mostrar pra vocês aí Da manhã eu entrego o carro Vim fazer um videozinho Show de bola Deixa eu tirar daqui a chave do carro O controle Porta-mala fechado Quem vê de fora não vê Quem vê de longe só vê Só vê a luzinha lá dentro Mas não vê o que Tá clareando Show de bola